Se concentra vai mulher Faz o que tu gosta Joga a bundinha pro sorriso que ele gosta Joga a bundinha pro PH que ele gosta Joga a bundinha pro pichar o vibe que ele gosta É o seu sorriso da potaria Se concentra vai mulher Faz o que tu gosta Joga a bundinha pro sorriso que ele gosta Joga a bundinha pro PH que ele gosta Joga a bundinha pro pichar o vibe que ele gosta É o seu sorriso da potaria Música 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 Tum, 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 tum